Olá, eu sou o Babá Carlos Costa e você está aqui no canal falando de orixás. E hoje, esse vídeo é muito legal, muito especial. Nós vamos falar sobre um orixá muito polêmico que é orixá-utim. Yabá-utim? Ou Odé-utim? Odé-utim? É macho? É fêmea? Isso a gente vai saber. Existem várias linhas de pensamentos relativas a esse orixá. E a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, além de algumas cantigas. Roda, Batá, Caça, Diotim, tudo isso de presente para vocês, conforme vocês pediram aí pelas mensagens que deixam aí nos vídeos. Eu acho muito bom. Mas antes eu quero te pedir para você me deixar também muito feliz, para deixar aquele like, se inscrever no canal, apertar os sininhos de notificação, porque isso é muito importante. Vamos lá? Vamos saber tudo sobre orixá-utim, além de cânticos. Existe uma série de linhas de pensamentos relativas ao orixá-utim. E ele é tratado de forma diferente, de acordo com essas linhas de pensamento. Inclusive, em alguns axés, ele é tratado como orixá masculino. Em outros, é tratado como orixá feminino. Em outros, é tratado das duas formas. E tudo isso a gente vai saber agora. Bom, a primeira linha de pensamento diz que Otim seria um encanto, um devaneio de orixá-utim, por conta da solidão na mata, um caçador muito solitário, muito tempo na mata, escondido, perseguido, perseguindo os animais. Mas, Oxóssi teria criado essa companheira, orixá-utim, para acompanhar ele na mata. Seria um devaneio, uma ilusão de Oxóssi, que não quer dizer que o orixá não existe. Ele existe enquanto encantado. Essa manifestação que Oxóssi fez dessa companheira, que acompanhava ele em tempos e tempos em que ele ficava embrenhado no mato. Essa é uma linha de raciocínio, que não quer dizer, logicamente, que o orixá não existe. Ele existe, mais uma vez, como um encanto de Oxóssi. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. Isso existiria na cabeça de Oxóssi, criado através dos seus poderes. Essa é uma linha de raciocínio. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. O orixá, para não estar sozinho, cria ali essa companheira caçadora também, para acompanhá-lo na caça. Bieró, Ló, Canilé, Urixá, Otim, Otófara, Mifá, Elério, Nixê, Otófara, Mifá, Ayaba, Lério, Nixê, Otófame, Otófara, Otim. Otim, 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 Ot E uma outra visão, em um outro pensamento, em outro Itã, Otim é uma iabá. Uma princesa, na verdade, ela vive no palácio com seu pai, com sua família. Mas, como ela tem três seios, o pai não gostaria que ela nunca se casasse para que o seu segredo não fosse revelado. Um dia, Otim vai ao mercado fazer compras de tecido, de condimentos, de alimento. Encontra Oxóssi, que se encanta por Otim, pela beleza de orixá da iabá Otim. E a pede casamento, Otim se encanta por Oxóssi e aceita, mesmo contra a vontade do pai, se casar com Oxóssi. Nesse tempo, nesse período, os homens, na tradição yorubá, têm várias mulheres, daquelas que ele consegue sustentar. E Oxóssi tinha várias mulheres. Otim era preferida de Oxóssi. Oxóssi pede a ela que nunca coloque mel em sua comida. Assim como Otim pede a Oxóssi, quando casou, que nunca revelasse o segredo dela. Oxóssi se comprometeu e ela também se comprometeu. No dia, que era o dia dela de fazer o alimento para Oxóssi, As outras mulheres, enciumadas, numa distração de Otim, colocaram um pouco de mel na comida. Oxóssi, quando chegou em casa para comer, chegando na casa para comer, come aquela comida que tinha mel. E, nesse momento, briga com Otim. Otim, foge e vai para o palácio, o palácio do seu pai. Mas Oxóssi conta para todos o segredo de Otim, porque ela havia quebrado a promessa. Ele sem saber que não tinha sido ela que tinha colocado mel. Otim vai para o palácio. O pai também fala para ela que, agora, todos vão saber do seu segredo. Ela envergonhada, foge. Foge e se transforma num rio. O rio Otim. O pai de Otim, não querendo que ela fosse para o mar, porque o rio ia desaguar no mar, se transforma numa montanha. Orixá, o quê? O pai de Otim, nesse Itã. Mas Otim, esse rio contorna a montanha e deságua no mar. Nesse Itã, o pai de Orixá Otim seria Orixá, o quê? E ela seria casada com Oxóssi e teria colocado mel na sua comida. E Oxóssi contado para todos o segredo de Otim ter três seis. Isso é mais uma vertente, mais uma linha de pensamento, mais um Itã sobre o seu Orixá tão misterioso, tão fabuloso e tão lindo que é a Iaba Otim. O Tim é loucimó, 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 O Bem-má-so com o maru, é loucimó, é loucimó, é loucimó, é loucimó, é loucimó, é loucimó, o bê-ma-so com o maru, E a Bapa Oca 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 E o tinê-i-i-i-re-i-o-ti-n-ai-aba-o-de O tinho-faraô, o lu-o-co O tinho-faraô, o lu-o-co E já ia odear o lu-o-co E já ia odear o lu-o-co Otinho o faraô, o luoco Idiaia o dearo, o luoco Idiaia o dearo, o luoco Otinho o faraô, o luoco Otinho o faraô, o luoco Idiaia o dearo, o luoco Em mais uma das vertentes ou tradições que falam de Orixá Otinho Ela vai estar ligada ao culto de Oxum E o culto de Orixá Oco O culto da agricultura, assim como também o culto de Oxó Mas especificamente está ligado ao axé Gantuá Tem essa visão Nesse caso Otinho seria uma caçadora Que se vestia de homem E vivia junto com os caçadores Ela era até mais gordinha Porque ela é que provava todas as comidas que eram oferecidas aos Oxós Porque ela tinha imunidade a veneno E se tivesse envenenado ela tinha essa perspicácia de saber Em determinado dia Otinho foi se banhar E nua os outros caçadores perceberam que ela tinha três seios Descobriram o seu segredo E pior, que ela era mulher E as mulheres não poderiam estar ali junto dos caçadores Que era um grupo só de homens Muito machista e não cabia mulher Eles então pediram ao Oxóssi que a banisse do grupo de caçadores O Oxóssi gostava muito de Otinho Mesmo ela sendo mulher Ele parte para a terra de Oxum E pede a Oxum que aceite-a na sua terra A partir desse momento E a Otinho passa a ser incorporada também ao culto de Orixá Oxum Mas não perde o vínculo com Oxóssi E também dança a caça de Oxóssi Como também dança junto com outros caçadores E assim como dança também os batais de Oxum Essa é mais uma vertente Existem tantas outras vertentes para esse Orixá que é tão controverso Bem, isso é a visão do Axéu Apobaru Batistini em Minas Gerais Sobre o Orixá Otinho aqui da Roça dos Marimbondos Existem diversas vertentes Nós não estamos aqui para ensinar a Canomblé a ninguém Esses vídeos são apenas para engrandecer e aumentar a sua cultura religiosa E somar com o seu conhecimento das mais diversas tradições Assim como há visões do Batuque do Rio Grande do Sul sobre o Orixá Otinho Assim como em algumas vertentes do Canomblé aqui do Sul e da Bahia Orixá Otinho seria simplesmente homem E está ligado a ser o caçador das almas perdidas Há uma série de vertentes e hitantes que falam sobre o Orixá Otinho Eu espero que você tenha gostado do vídeo Tenha gostado também das cantigas E eu quero te pedir aquele like, por favor Deixa aí seus comentários Como eu disse, a gente não está aqui para ensinar ninguém Mas a gente está aqui para engrandecer e criar conteúdos voltados à nossa religião Se inscreva no canal Tchau, tchau